Mayara e Maraíza revelam a última conversa no WhatsApp com Marília Mendonça e fizeram também homenagens. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Mineiro Bento e você está aqui no Canal TV, meu. Sertanete, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, continuando aqui com a cobertura especial Marília Mendonça, os vídeos. A gente já fez diversos vídeos aí cobrindo o que está acontecendo aí no mundo sertanejo. Todo mundo falando sobre Marília Mendonça. Então, muita gente está pedindo pra gente continuar trazendo. Então, a gente vai continuar trazendo aqui pra vocês, tá bom? Esse material. E a gente hoje lançamos um vídeo muito legal, muito especial, com posições mais marcantes de Marília Mendonça nas patroas com a Mayara e Maraíza. Se você não viu, eu vou colocar aqui no card, está passando aqui na tela também. Corre aí no canal que está muito massa esse vídeo, tá? Bom, turma, vocês viram, né, desde sexta-feira o que está acontecendo aí no mundo sertanejo após a perda, né, a perda gigantesca da Marília Mendonça. E a Mayara e Maraíza, a gente não fez ainda nenhum vídeo sobre a Mayara e Maraíza porque elas ainda não tinham se pronunciado ou falado de forma oficial, né, turma? E hoje elas acabaram mostrando algumas coisas para o povo e hoje as duas acabaram decidindo mostrar algumas coisas e prestar algumas homenagens que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, antes de mostrar as conversas no WhatsApp, eu vou colocar uma mensagem muito forte aí que a Maraíza acabou deixando no seu Instagram e Twitter. A Maraíza comentou assim, Tudo no meu corpo dói. Só sei conversar chorando e você muito bem sabe quanto eu sou ruim para essas coisas. Nunca imaginei que um dia teria que arrumar uma roupa preta para ir te encontrar pela última vez como foi hoje. Beijei, toquei e quando iam fechar eu já pensava que eu nunca mais ia te ver. E os nossos sonhos e os nossos planos estão inconformada em alfa. Começo a falar uma coisa e esqueço. Estou forte e de repente saio do eixo. Vou cantar e parece que nunca fiz isso na vida. Queria ouvir nosso álbum com você, sempre lembrando do porquê escolhemos cada faixa. Mas você não responde. Você não diz nada. Parece que está dormindo em um sonho de princesa. Juntando meus cacos, minhas forças, conversando com Deus e pedindo ajuda a Ele. Mais do que nunca, porque eu nunca tive que conversar com alguém trancado em uma caixa de madeira. Amiga, eu sei que você, mais do que ninguém, ia querer que eu compreendesse. E eu nem sei se você me ouve. Mas dessa vez, você não vai ter a Maraísa inabalável. É uma dor, uma tristeza, vivendo e morrendo ao mesmo tempo. Eu nunca vou entender, mas eu sempre vou te amar. Irei honrar seu nome e seus sonhos até o fim da minha vida. Difícil, né, turma? É, Maia Maraísa e Marília Mendonça que, desde o começo, na real, antes de elas virarem artistas, eu estava vendo algumas fotos antigas aí da Marília Mendonça. As três já eram muito amigas, turma. Antes de elas virarem cantoras, porque antes de elas virarem cantoras, as três eram compositoras, né? Pelo que eu acompanhei aí, as primeiras fotos ali no Instagram da Marília Mendonça, elas viajavam juntas para diversos lugares. E foi muito legal que tanto a Maia Maraísa quanto a Marília Mendonça, elas conseguiram o sucesso nacional juntas também, turma. E no final, elas criam um projeto patroas juntas, sabe? Parece que é muito louco dizer isso, né? Parece que foi um desfecho, assim. É muito louco. Iniciaram juntas, infelizmente, né, terminaram esse laço juntas também no projeto patroas. É, turma, muito complicado, né? É, agora vamos mostrar aqui as conversas que a Maiara e a Maraísa mostraram, as últimas conversas com a Marília Mendonça. Começar pela Maraísa. A Maraísa comentou aqui. Obrigado, Deus, pela oportunidade de me despedir. Que dor. Aí era um grupo, né, escrito, chamava Só Nós, onde a Maraísa mandou. Amiga, te amo. Amo muito você. 4h04 da manhã, na sexta-feira. A Marília mandou um áudio aqui, né? E a Maraísa respondeu. Não esquece disso. Acho que ela continuou. É a mensagem que ela tinha escrito antes, né? Mandou um áudio também. A Marília mandou um áudio. E depois a Maraísa respondeu com um áudio. E ela não revelou esses áudios, né? Mas, enfim. Essa foi a última conversa da Maraísa com a Marília Mendonça. A Mayara postou. Ela mandou uma mensagem no privado, né, pra Marília. Onde a Marília fala, tá bom, te amo. Aí a Mayara responde, aproveita tudo aí, te amo. E aí a Mayara escreveu. Na nossa última conversa no privado, ela me ligou de FaceTime às oito da manhã. Toda feliz, dizendo que tava se divertindo muito. Me contou muitas coisas que não poderiam ficar registradas no meu celular. Aí eu acabei apagando a janela. A Mayara é demais. Meu Deus, foi tão bom que logo depois de eu apagar a janela, ela me mandou esse presente. É, turma. A Mayara também acabou publicando alguns vídeos, né, exclusivos com a Marília Mendonça. Algumas resenhas entre elas, né. Eu vou colocar aqui pra vocês conferirem. Esse é o novo momento. Gente, é sempre mesmo. Pode ver a minha vida. Tchau, que maluco, né. E aí O que é a escuta você? É uma coisa que você faz lá no Descubra aqui uma presença ou no seu pai. É, é uma presença. A gente tem tênis que é o vídeo pra falar. A gente tem que ir depois a gente nos atingar alguma coisa, a gente já tem que ir fazer aí. Não, essa é a pessoa. Hoje é o dia. Amém. 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 A Maraísa também postou hoje uma mensagem ao Henrique Bahia e ela comentou. Viveu a Marília intensamente até o último dia, parceiro da melhor de todas, porque os melhores sempre andam juntos. Te amo, meu irmão. Muita saudade. Um dia nos encontraremos, se Deus quiser. Henrique Bahia, te amo. A Maraísa também acabou publicando hoje no seu Twitter, né? Ela comentou. Agora estou definitivamente sozinha. Que dor. Nossa, muito triste isso. A Maraísa também acabou colocando uma mensagem pra Ruth. Uma fortaleza pra todos nós. E é isso que você tem sido também. Uma fortaleza mesmo em meio à tristeza. Minha gratidão eterna por você me ensinar mais sobre Deus. Estarei com você todos os dias da minha vida. Que Deus permitir. Saiba que aqui você também tem uma filha. Postou aí a Maraísa pra Ruth, a mãe da Marília Mendonça. E aí, turma, o que vocês acharam do vídeo? Deixa o dedo no like. Comenta aí. Se inscreve no canal. E a gente volta já já com um vídeo novo também aqui no canal, tá bom? Vamos! E aí, turma, o que vocês acharam do vídeo?